Canal e Forró, Arrochando o Buriti Mulequeada, traiada, lixa, pé, botina Cuidados, menino, cuidados, menino Pode ser lordo, moreno Não brinque com ela, cuidado com elas Cuidado com as molequeada, traiada, lixa, pé, botina Cuidados, menino, cuidados, menino Pode ser lordo, moreno Não brinque com ela, cuidado com elas Chondei, pirei nessa maqueirinha De chapa, pé, botina Deixar a pedrotina, penso num trem bruto, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança, chandei, pirei nessa vaqueirinha Deixar a pedrotina, penso num trem bruto, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança, pode demorar, pode demorar Mais uma aliança em seu dedo vou colocar, pode demorar Mas eu não vou desistir, por minha vaqueirinha me derruba a chance aí Mulher que anda, traiada, lixar a pedrotina, cuidados menino Cuidados menino, pode ser louro, morrendo, não brinque com ela Cuidado com ela, cuidado Mulher que anda, traiada, lixar a pedrotina, cuidados menino Cuidados menino, pode ser louro, morrendo, não brinque com ela Cuidado com ela, cuidado Mulher que anda, traiada, lixar a pedrotina, cuidados menino Cuidados menino, pode ser louro, morrendo, não brinque com ela Cuidado com elas, cuidado com elas Chama! Oh! Isso é Marquinhos no Bizarro Canal E.O.O.A.R.O.S. Chama! Chame, tirei nessa maquerinha Deixar a pergutina, deixar a pergutina Pesco tem bruto, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Chame, tirei nessa maquerinha Deixar a pergutina, deixar a pergutina Pesco tem bruto, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Pode demorar, pode demorar Mais uma aliança e seu dedo vou colocar Pode demorar, mas eu não vou desistir Por minha vaquerinha me derruba a chance Mulher que anda, traiada, deixar a pergutina Cuidado os meninos, cuidado os meninos Pode ser lourda, morrendo de um brinque com elas Cuidado com elas, cuidado Moleque anda, traiada, deixar a pergutina Cuidado os meninos, cuidado Pode ser lourda, morrendo de um brinque com elas Cuidado com elas, cuidado Moleque anda, traiada, deixar a pergutina Cuidado, menino, cuidado, menino, pode ser lodo morrendo, não brinque com ela Cuidado com elas, cuidado com elas Chama, fez seu marquinho no lizeiro Roda, balança, vai, chicota, chicota Pega a moreninha no forró e vem assim Vem, vem se é marquinho no lizeiro Falando de amor, e esta música apaixonada Dança, 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 coladinho, coladinho, coladinho Bora comigo, senhor Sabade bate forte no meu pé Tô louco de sonar e pra te procurar Paixão quando pega não tem jeito Não escolhe riqueza nem lugar Você foi o que será Rato não do meu coração Você foi o que será A razão da minha paixão Você foi o que será Rato não do meu coração Você foi o que será A razão da minha paixão Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver É pra galera balançar Isso é Marquinhos no cruzeiro do menino Falando de amor É pra galera balançar Coladinho, coladinho, coladinho Sabade, bate forte no meu pé Tô louco de sonar e querendo te prográ Paixão quando pega no TG Não escolhe riqueza nem lugar Você pode ser a razão da minha paixão Você pode ser a razão da minha paixão Você pode ser a razão do meu coração Você pode ser a razão da minha paixão Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver Volta amor, oh, volta amor Menino, eu quero só você Volta amor, oh, volta Tô louco de sonar e querendo te ver Ô, paixão Dança, dança, coladinho, coladinho Canal, recorra, arrocha, puritinho Esse é o Marquinhos do Cruzeiro Rolê, dança o amor Esse é o Marquinhos do Cruzeiro Galera das comitivas, galera das cavalgadas, senhor Chama-me, chama-me, hoje é nova pra galera, senhor Hoje vai ter cavalgada, cerveja gelada Forró pra nós dançar, e aí? Hoje vai ter desmantelo Cachaça e piseira Até o dia clarear Pega a novinha, chicota de lado Pega a loirinha, chicota de lado Pega a morena, chicota e volta pra dançar Pega a novinha, chicota de lado Pega a morena, chicota e volta pra soar Aonde a gente chega, nós põe o povo pra dançar É forró de teclado É forró de teclado que o povo quer balançar E quando os meninos coloca no paredão As meninas de botina vai subir poeira no chão Aonde a gente chega, nós põe o povo pra dançar É forró de teclado que o povo quer balançar E quando os meninos coloca no paredão As meninas de botina vai subir poeira no chão Hoje vai ter cabalgada, cerveja gelada Forró pra nós dançar Hoje vai ter desmantelado, cachaça e fazer até o dia clarear Pega a novinha, chicota de lado Pega a loirinha, chicota de lado Pega a morena, chicota e volta pra dançar Pega a novinha, chicota de lado Pega a novinha, chicota de lado Pega a morena, chicota e volta pra soar Aonde a gente chega, nós põe o povo pra dançar É forró de teclado que o povo quer balançar E quando os meninos coloca no paredão E quando os meninos coloca no paredão As meninas de botina vai subir poeira no chão Aonde a gente chega, nós põe o povo pra dançar É forró de teclado que o povo quer balançar É forró de teclado que o povo quer balançar E quando os meninos coloca no paredão As meninas de botina vai subir poeira no chão Aonde a gente chega, nós põe o povo pra dançar É forró de teclado que o povo quer balançar E quando os meninos coloca no paredão As meninas de botina vai subir poeira no chão Música 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 Epa, porrazinho, amor de mais Galinha que acompanha pra tomar rafaldado, meu Fui acompanhar, meu amigo, olha o que deu aí, ó Ah, oh, porrazinho, amor Oh, 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 ô, 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 ô Boqueco Eu saí onde com os amigos, pro Brasil encheu o caneco Oh, 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 ô, 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 ô Era só uma, duas, três, foi quatro, cinco, seis Era só uma, duas, foi três, quatro, cinco, seis Eu perdi minha mulher, amiga com a sua Se eu não dormir com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Eu perdi minha mulher, amiga com a sua Se eu não dormir com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Eu perdi minha mulher, amiga com a sua Se eu não dormir com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Eu perdi minha mulher, amiga com a sua Se eu não dormir com a minha, hoje eu vou dormir com a sua É paparrãozinho, bom demais Galinha que acompanha pra tomar afogado, viu? Fui acompanhar meu amigo, olha o que deu aí, ó Ô, 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 ô Botéco Eu saí oute com os amigos Pro vazio encher o caneco Ô, 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 ô Desgrama Quando eu cheguei no outro dia Minhas malas estavam prontas Era só uma, duas, três, foi quatro, cinco, seis Era só uma, duas, foi três, quatro, cinco, seis E aí? Eu perdi minha mulher, amiga começou com você Eu não dormi com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Perdi minha mulher, amiga começou com você Eu não dormi com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Eu perdi minha mulher, amiga começou com você Eu não dormi com a minha, hoje eu vou dormir com a sua Hoje eu vou dormir com a sua Tchá, tchá, tchirupé, tchirupé E o povo dança nesse forró arretado Alô galera das coletivas, galera das cavalo da manhã Alô, negócio bom Um forrózinho bom nesse, hein? É pra balançar, vambora, vambora Esse é a Marquinhos do Pizetro, menino Forró, é forró no interior Um dia eu toquei meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no interior Ano passado eu toquei teu um TG Aquele forrózão e o povo gostou E o Solzé jogando válvula no terreiro Pra abaixar a poeira de tanto povo dançar E a galera dançando rala rala Uma chama no viseiro até o dia cariá E eu toquei, 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 toquei Aquele forrózão que o povo gosta de dançar E eu toquei, 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 toquei E eu toquei a noite inteira até o dia cariá E eu toquei, 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 toquei Aquele forrózão que o povo gosta de dançar E eu toquei, 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 toquei Toquei a noite inteira até o dia cariá O dia que esse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no interior Ano passado eu toquei teu um TG Aquele forrózão que o povo gostou E o Solzé jogando válvula no terreiro Pra abaixar a poeira de tanto povo dançar E a galera dançando rela rela Uma chama no vizelo até o dia cariá E eu toquei, 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 toquei Aquele forrózão que o povo gosta de dançar E eu toquei, 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 toquei A noite inteira até o dia cariá E eu toquei, 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 toquei Aquele forrózão que o povo gosta de dançar E eu toquei, 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 toquei A noite inteira até o dia cariá E eu toquei, 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 toquei Aquele forrãozão pra galera balançar E eu toquei, 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 toquei Toquei a noite inteira até o dia cair E a galera só mudou o celular Só mudou o chacar Então o lixote Desse arquinho no viseiro Ô negócio Chama, ei, tio Tu quer dançar porro, ei, tio Então fala com o nó, tio Tu quer se divertir, tá de olho Meu gatinho, rama o landro Esse é Marquinhos do viseiro, bebê Chama o menino, chama o menino Para o meu parceiro, para o meu viseiro Alô meu parceiro, Júlio O homem é bom, viu Vou abrir o tampão no carro E deixe meu CD tocar Pode botar volume E bota um grave pra torrar Nós gostamos de som alto E zero do bom tocando Cê beija geladinha Cê beija geladinha As mina tudo doção doa Cuida do gatinho Pra não se embriagar Cuida do cujo Tá querendo te pegar Cuida do gatinho Pra não se embriagar Cuida do cujo Tá querendo te pegar Ei, tio Tu quer dançar pro rock, ei, tio Então cola com o nó, tio Tu quer se divertir, tá de olho Nas gatinhas, rama o landro Ei, tio Tu quer dançar pro rock, ei, tio Então cola com o nó, tio Tu quer se divertir, tá de olho Nas gatinhas, rama o landro Ei, tio Tu quer dançar pro rock, ei, tio Então cola com o nó, tio Tu quer se divertir, tá de olho Nas gatinhas, rama o landro Marou meu parceiro de GSM Chama-me, nini Chama-me, nini Esse é Marquinhos do TZ do PP Pra galera balançar e curtir Alô meu parceiro Fábio Sô Chama-me, nini Abri o tapão no carro E deixe meu CT tocar Pode botar volume E bota um grave pra torrar No escofa de som alto E zero do pão tocando Cerveja geladinha As minas tudo doçando Cuida do gatinha Pra não se embriagar Cuida do cujô Tá querendo te pegar Cuida do gatinha Pra não se embriagar Cuida do cujô Tá querendo te pegar Cerveja geladinha Cerveja geladinha Cerveja geladinha Tu quer se divertir Tá de olho no gatinha Ei, tio Tu quer dançar Com rock, tio Então cola com nó, tio Tu quer se divertir Tá de olho no gatinha Amo, alentro Meu parceiro júnior Sanfoneiro Gravando tudo Chama-me, nini Chama-me, nini Esse é Marquinhos No PC É meu bebê Xmega 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 Mais uma Pra valante amor Isso é Marquinhos No PC Não deu valor Na fila anda, hein Ei, esse cara não merece Tanto sentimento seu Tira ele de ver da sua vida Olha o tempo que perdeu Ei, esse cara não merece Tanto sentimento seu Tira ele de ver da sua vida Olha o tempo que perdeu Mas ele vai querer voltar Vai, vai, tem outra em seu lugar Vai querer voltar Vai, só que eu já vou tá lá Só pra te amar demais Eu sempre vou te amar Os planos de amor que você viveu Oh, o tempo vai passar Só pra te amar demais Eu sempre vou te amar Os planos de amor que você viveu Oh, o tempo vai passar Deixa eu te amar Dança, 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 dança Dança, dança com o ladinho Marquinhos do piscino falando de amor Ei, esse cara não merece Ei, esse cara não merece Tanto sentimento seu Tira ele de ver da sua vida Olha o tempo que perdeu Ei, esse cara não merece Tanto sentimento seu Tira ele de ver da sua vida Olha o tempo que perdeu Mas ele vai querer voltar Vai, vai, tem outra em seu lugar Vai querer voltar Vai, só que eu já vou tá lá Só pra te amar demais Eu sempre vou te amar Os planos de amor que você viveu Oh, o tempo vai passar Só pra te amar demais Eu sempre vou te amar Os planos de amor que você viveu Oh, o tempo vai passar Só pra te amar demais Eu sempre vou te amar Os planos de amor que você viveu Oh, o tempo vai passar Deixa eu te amar É pra tocar no seu coração Dança, dança, dança Comandinho, comandinho, comandinho Vem, se você gosta de piseiro Vem curtir o nosso som Olha Marquinhos no piseiro Tocando porró do bumbum Chama, é pra galera balançar Isso é Marquinhos no piseiro, bebê Chama menini, chama menini Alô, galera das cavogadas Olha a galera animada Que gosta de porró Alô, galera das comitivas Olha a galera da putina Que gosta de porró Olha que dança comigo Se joga no barzinho Chamega pra lá e pra cá Tem loura e morena Tem grande e pequena rocha Uma chama pra dançar Dance comigo Se joga no barzinho Chamega pra lá e pra cá Tem loura e morena Tem grande e pequena rocha Uma chama pra dançar Se você gosta de piseiro Vem curtir o nosso som Olha Marquinhos no piseiro Tocando porró do bumbum Se você gosta de piseiro Vem curtir o nosso som Olha Marquinhos no piseiro Olha Marquinhos no piseiro Tocando porró do bumbum Oh, turma Esse é Marquinhos no piseiro Chamega, chamega, chamega Chama o menino Chama o menino É pra dançar e balançar gostoso Alô, galera das comitivas Olha a galera animada Olha a galera animada Que gosta de forró Alô, galera das comitivas Olha a galera da rotina Que gosta de forró Olha que dança comigo Tocando porró do bumbum Se você gosta de piseiro Tocando porró do bumbum Alô, esse é Marquinhos no piseiro Pra galera balançar Dança menino Dança menino Dança menino Dança menino Esse é o novo sucesso dos parradões Aí ó Arroi Chama Se é pra falar de amor Deixa com nós Marquinhos no piseiro Apaixonado Bora meu parceiro Dan Tamo juntos O seu jeito lindo De me olhar sorrindo O teu cheiro Me deixa louco Sinto tua falta É o que te digo Queria mesmo Ter você comigo Eu vou me declarar O meu amor Tudo pra você Eu me apaixonei E agora não quero te perder Te amo demais Só você me faz Feliz Pra te amar Te quero aqui Todinha pra mim E agora Vou te falar Te amo tanto Tanto O meu amor É você Te amo tanto Tanto E assim sempre vai ser Te amo tanto Tanto O meu amor É você Te amo tanto Tanto E assim sempre vai ser Aô Aô Paixão Dança 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 Coladinho 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 Sucesso Apaixonador Eu vou me declarar O meu amor Tudo pra você Eu me apaixonei E agora E agora não quero te perder Tanto Tanto O meu amor Tanto 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 E assim Sempre vai ser Aô Paixão Paralelo Paralelo Magdata Aô Menino Sucesso Aô Paixão Marquinhos Dovezeiro Mais uma vez Falando de amor Alô Carlinhos Eu sei que muitos vão dizer Que eu não sirvo pra você Eu sei que muitos vão tentar Destruir o nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que nós Vamos seguir em frente Porque a gente foi feito um pro Eu quero estar com você E não importa o que pense os outros Mas mesmo assim Eu sei que nós Amor no incondição não Eu faço um impossível se preciso por Eu brinco com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor no incondição não Eu faço um impossível se preciso por Eu brinco com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Eu amo você Porque eu amo você Meu grande amor Eu amo você Meu grande amor Eu amo você Meu grande amor Eu amo você É pra tocar no seu coração Isso é maquinha no viseiro, falando de amor Eu sei que muitos vão dizer que eu não sirvo pra você Eu sei que muitos vão tentar destruir o nosso amor Mas mesmo assim, eu sei que nós Vamos seguir em frente porque a gente foi feito um pro Eu quero é estar com você e não importa o que pense os outros Mas mesmo assim, eu sei que nós Amor nem condição não, eu faço o impossível se precisar Eu brigo com o mundo, defende esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor nem condição não, eu faço o impossível se precisar Eu brigo com o mundo, defende esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Porque eu amo você, meu grande amor 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 Eu amo você O nome dela é Leona Guitarra Aô, guitarrista vem apaixonador Tá tudo junto, meu brother Eu sou maquinha no viseiro, falando de amor Chama, arroi Isso é maquinha no viseiro aí, bebê Para o meu parceiro Tiago Silva Estradinha pancadão, vai Olha, chega o fim de semana Vai começar a viseiro Beijar a mulher bonita Bora gastar dinheiro Faredão tá nojento E hoje vai dar bom É na beira do rio Pode aumentar o som As mina tá dançando Na batida do som Vem rebolando, requebrando E hoje vai dar bom Mas é cachaça e paredão É cachaça e paredão Elas bebem e ficam no que vem tremendo rabetão Cachaça e paredão E elas gostam do viseiro grave Tá batendo forte a pressão Mas é cachaça e paredão É cachaça e paredão Elas bebem e ficam no que vem tremendo rabetão Cachaça e paredão Cachaça e paredão E elas gostam do viseiro grave Tá batendo forte a pressão Alô, babaceiro Gil Chama o menininho Chama o menininho Isso é Marquinhos do viseiro aí, bebê Olha, chega o fim de semana Vai começar viseiro Beijar a mulher bonita Bora gastar dinheiro Faredão tá nojento E hoje vai dar bom É na beira do rio Pode aumentar o som, as mina tá dançando Na batida do som, vem rebolando, requebrando Que hoje vai dar bom É cachaça e paredão Bebe, fica, look, vem tremendo o rabetão É cachaça e paredão, mas ela gosta do piseiro Grave, tá batendo forte, bora! Mas é cachaça e paredão, é cachaça e paredão Elas bebem, fica, look, vem tremendo o rabetão É cachaça e paredão, mas ela gosta do piseiro E tá tremendo, tá tremendo Mas é cachaça e paredão, é cachaça e paredão Elas bebem, fica, look, vem tremendo o rabetão É cachaça e paredão, mas ela gosta do piseiro Grave, tá batendo forte, não é tremendo Ô, 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 ô Fala, parceiro de Isaías Chama o menininho, chama o menininho Júnior Zamponeiro gravando tudo ao vivo Suza, se apaixonador Não deu valor, perdeu E esse cara aí Não merece um porcento Sentimento seu Pra que fica se lamentando É livramento ele que perdeu Não tava na vida de farra Vivia na gandaia Quando chegava em casa Só queria te usar Essa fase passou E eu só quero te amar Não vai mais amar chorando Não vai mais amar chorando Só quer um te amar, te amar, te amar, te amar Só quero te amar, te amar, te amar E não vai mais amar chorando Não vai mais amar chorando Só quero te amar, te amar, te amar Só quero te amar, te amar Com ele transa, vai chorando Sucesso apaixonado E esse cara aí, não merece um porcento Sentimento seu, tá que fica se lamentando É livramento ele que perdeu Não tava na vida de farra, vivia na gandaia Quando chegava em casa só queria te usar Essa fase passou, e eu só quero te amar Não vai mais amar chorando Não vai mais amar chorando Só quero te amar, te amar, te amar Só quero te amar, te amar, te amar E não vai mais amar chorando Não vai mais amar chorando Só quero te amar, te amar, te amar Só quero te amar, te amar, te amar E não vai mais amar chorando Não vai mais amar chorando Só quero te amar, te amar, te amar Só quero te amar, te amar Ou ele traz a barra chorando Joga no swig, joga na abração Não devala, perdeu em bebê Esse é Marquinho Nubisero, chama-me Nini Esse é mais um aqui, vai tocar nos seus paredões Alô, Vilma Ferreira, eu morava com cantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade, montei lá pro interior Lá conheci uma morena que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, descobre no cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosto de dança frisídeo, de cafezinho teto Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosto de dança frisídeo, de cafezinho teto O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que curti uma vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalva no churrasco do vapeiro É só explicação, as minas, filhas, meu cavalo, alazão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Rala o meu padrão, filma a torreira de vocações O morado dos cantinhos Eu já lavei o meu corpo e liguei o meu pare Mano, meu ché, vai caber no filho e vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo, alazão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Já comprei a bebida e convidei que a mulherada Com churrasco do vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalva no churrasco do vapeiro É só explicação, as minas, filhas, meu cavalo, alazão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalva no churrasco do vapeiro É só explicação, tá... Fábio, o baixinho apaixonado O garotinho de quantos dias Mão fez que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar a melhor hora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Da minha família E Tocantins E aí E aí E aí